Música 5, 6, 7, 4 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, ok 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 Ah, vamos lá. Eu não me mereço, não tera, tere hato, não me lavo, não me lavo, não me lavo, não me lavo, não me lavo. Eu não me lavo, 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 não me E a todos me la libera, me equipe em mim E aí